Olá, você aí, amante do xadrez que tá no outro lado. Vamos dividir a vista, dividir a tela. A gente aqui vai dividir uma siciliana, uma armadilha, depois que o jogador de brancos sai com E4. A gente vem de siciliana com C5, que é a introdução da siciliana. O jogador aqui vem agressivamente, né? Vem com D4. Aí, C captura D4. C3. D captura C3. A gente vê que as brancas respondem com o agressivo gambito. Mas, para combater essa siciliana, a gente vai aqui jogar agora as brancas. A gente vai fazer esse movimento aqui pra... Vem aqui, cavalo captura C3. Aí, o jogador de pretas vai jogar aqui, cavalo C6. Aqui, a gente vê. Depois de cavalo F3. Depois de cavalo C6, a gente tem cavalo F3. E aqui, a gente tem E6. Depois de cavalo C4. E depois a gente coloca aqui essa dama. Com a intenção dessa diagonal. Pra ficar aqui nessa diagonal. Um lance simples. E aqui, o jogador de brancas rocou. A gente vê essa manobra de cavalo aqui. F6. E depois, ele vem praticar pra G4. Primeiro, a gente faz esse lance aqui. Cavalo aqui. Aí, se a gente dá pra fazer esse lance aqui. E colocar a dama em E2. E aqui, a gente coloca aqui. Vê que a dama protegeu aqui. Deu mais força. O peãozinho que tá em E4. O cavalo que tá em C3. Tá também aforando esse peãozinho aqui. Essas peças estão tudo aqui. Põe esse peãozinho. Mas, o jogador de preta faz esse lance. Esse lance aqui. Cavalo G4. Já tocando aqui. Esse cavalo aqui. A gente vai ter que. Apastar esse cavalo aqui na sequência. Aí, aqui. O jogador de brancas que vem. Atacar esse cavalo aqui. Com o peão H3. H3. Aí, por sua vez. A gente já vê aqui. Uma manobra aqui. De cavalo D4. Atacando a rainha. Aí, o cavalo que está aqui. Vai ter que defender a rainha. Isso ainda. Que ele é o cavalo que tá defendendo essa casa aqui. E a gente vê que tem duas peças. Já. Atacando uma casa H2 aqui. É aqui nesse lance. A gente lança aqui o cavalo pra cá. A gente vê que tem essas possibilidades. Aí, por sua vez. O jogador aqui. Ele vem capturado D4. Aqui no lance simples. A gente vê a Dana. Falar pra H2 a checkmate. É que voltando aqui um pouco. A gente pode observar. Também teria essa. Essa captura aqui. A gente tem esse aqui. Perdi a Dana. E aí, pra cada um. Teria esse lance aqui. H5. Cavalo captura. Deu uma captura com check. Não marca vira pra cá. Teria esse lance aqui. Teria esse lance aqui. G captura F3. E dama aqui. H2 checkmate. Essa era uma possibilidade também. Que poderia ocorrer. E também teria esse lance aqui. Dama viria pra D1. Cavalo. Captura F3 check. A gente vê que G captura F3. Mas mesmo assim. A dama aqui. H2 checkmate. Não mais. Vou finalizar aqui. Peço que você. Repita esse lance aí. O que puder aí. Pra memorizar. Fazer essa armadilha com. A Siciliana. O jogador de pretas. Pode ter. Êxito né. Que o jogador de brancas. Fizer os movimentos. Que as pretas. Ficam esperando aí. Pode ganhar aí uma partida no Brits. Pode ganhar uma partida aí no rápido. No mais. Vou aqui finalizar. Tomara que você tenha entendido aí. Gostado. Bom praticar. Estudar aí. Pra gente ficar. Pô dentro do assunto aí. No mais. Vou finalizar aqui. Obrigado. Se inscreva no canal. Você que não se inscreveu no canal. Participe aí. Deixe aquele seu legal aí. E seu comentário.